Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje é a primeira vez que a gente vai mostrar um piratão que deu problema, rapaziada. Realmente deu problema, a gente não sabe o que aconteceu, mas a gente vai saber já já, se a gente abriu o motor. É o primeiro piratão que dá problema, Negubala? Então, rapaz. Sem acelerar, sem nada? Ó, tipo assim, não dá pra condenar nenhuma peça, entendeu? E nem a montagem, porque o nosso piratão, 70 piratão, que ganhou o bololô, a gente que montou. E tem a mesma configuração, praticamente, desse motor. É mais suave o motor ainda, se for ver a questão de preparação. É isso aí. Aquele lá é um pouco mais agressivo, um pouco mais, tipo assim, as peças, um pouco mais, né? Passam muito próximas da outra. Agora, aqui não tem nada demais, não é bela forjada, né? Nada, o motor é inteiro motorzinho da China. Então, tipo assim, chegou a hora do motor... Chegou a hora dele, é isso aí, rapaziada. E o 190 também, é tudo peça simples, não tem nada de forjado, nada. Tudo peça simples. É que não deu... A gente estava com pega mais nada pro sábado. Mas eu vou falar, esse motor aqui quebrou biela na sexta-feira. E nós montou no sábado? Não sei se foi na quinta ou na sexta. Aí nós montou na... É, foi entre a quinta-feira. É, montou da quinta pra sexta. Sexta-feira a noite nós testou, que não ia acelerar com milinho. É isso aí. Entendeu? Então, tipo assim, não dá pra saber se ele vai quebrar daqui a pouco. Ou daqui a dez dias, vinte dias, entendeu? Esse motor aqui quebrou, rapaziada. E quebrou, tipo assim, né? Eu achei que foi rápido, mas a gente não estava acelerando nem nada. A gente estava regulando o XR600 aqui, ó. Estava na lenta. Daqui a um XR600, vindo... Da onde vem as peças do motor? Lá da China. China Inbox. China Inbox. Isso aí, ó. Então, esse daqui é um XR600, lá da China. A gente estava regulando ele aqui. A moto é álcool, né? Essa moto que anda no álcool. A gente estava... O neguinho estava regulando e, mano... E do nada o neguinho acelerando aqui, assim, pra ver... Pra mexer na agulha e tal. A moto esfaleirou. 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 Tá ligado. Então, a gente tem que mostrar. A gente não vai mostrar só a alegria, né? Tem que mostrar a tristeza também, né? Tristeza também. A tristeza do cliente, né? Porque o cliente era pra estar com a moto andando. Vai ter que ficar com a moto aí mais uns 10 dias parado. Oi, e tudo isso aí aconteceu... Depois que a gente gravou os vídeos, a camoto acelerou um monte. A moto, mano. Gravamos top speed com a moto. Gravamos... Pega. Não, não é que gravou também dinamômetro dela? Grava passou um dinamômetro? Passou também, dinamômetro. Passou, né? Quais cavalos deu essa mão de dinamômetro? Eu acho que é 29, 28 cavalos. 28 cavalos? Essa motinha aqui é boa, né, mano? Então, esse daqui é o 67 piratão, rapaziada. Vamos ver se essa válvula está inteira. Vamos ver. É, ligue. Parece que a válvula está ali. Acho que foi parte de biela. A válvula está ali, mano. Bielona se jogou. Será que a biela se jogou? É, rapaziada. Como a gente não usa biela forjada, então de vez em quando ela se joga, né? De certeza. De vez em quando se joga. O 70 ali, até hoje, nunca se jogou. Estamos esperando. O que aconteceu no 70 uma vez, quebrou o virabrequim. Mas a biela não quebrou. A biela ficou intacta. Na verdade, o virabrequim não chegou a quebrar. Zoou a bolsa. Na verdade, escapou o volante e zoou a ponta do virabrequim, mano. Mas quebrou o relástico da ponta do virabrequim. Mas escapou por causa que estava a carrosca zoada. Não deu o aperto suficiente. Essa fita aí mesmo. Aí zoou o veabrequim. A busca daqui da bomba também não estava filé. O Cauê fez, ainda deu bom. Soldou, fez, mas não teve que trocar. Infelizmente, teve que trocar. Então, o Negubala vai arrancar esse motor do quadro aqui. A gente vai abrir e mostrar para vocês o que aconteceu. E já mostrar o novo projeto. A lei aqui, tem uma lei aqui dentro do Autogiro. Quebrou. O montão é forte. Então, não vai ser mais 67. E isso daqui, não foi o cliente que pediu, não. É nós que quer. Aqui que decide é nós. O cliente só paga. O cliente só paga. E a moto entrou aqui dentro e já era. Não é moto que nós queremos. Não é o cliente que quer. Só que nós montamos o que nós queremos. E que ele vai ser feliz, né, mano? É isso mesmo. É isso aí. Então, vocês vão ver agora o piratão que não vai fazer nessa moto aqui, rapaziada. Rapaziada, o Negubala já está desmontando o motor. E aí, o estrago foi grande? Ah, eu falava para você, Henrique, que... Suave? Chegou a hora mesmo do motor. Chegou a hora dele? Chegou a hora e ele passou, ele conseguiu dar um... Sabe aquela rasteira na morte? Ah, entendi. Você faz, tipo assim, você sai ralado. Aham. Né? Mas você não morre. Não morre, entendi. Foi aí o que aconteceu com esse motor. Rapaziada, pelo que eu vi, o cabeçote está inteiro. Filé, olha o pistão. Inteiro? Inteiro. Olha lá. Nossa, quebrou a biela mesmo. E eu achei que tinha quebrado o pistão embaixo, porque a gente teve que tirar debaixo do pistão, porque é curta a biela. Mano, vou falar para você. Bom, eu nunca vi acontecer isso, mano. Olha aqui. Tem que tirar o pistão Zayma, porque o pistão não aguentou, hein? Rapaziada, ó. Pistão Zayma. Ele está tirado embaixo. E, mano, ele aguentou o trunk. Ele não quebrou, velho. Não quebrou, mano. Pô, está inteiro, filho. O kit está... Nossa, o quebrou foi a... Filé, mano. Nossa, que legal, ó. Olha lá. Soldou. Caramba, e como quebrou essa biela? Bem no... Estranho, neguinho. Nunca avisei, mano. Também não. Mano, e essa biela, rapaziada? É a mesma biela que a gente usa no 70mm, mano. Agora, por que que ela quebrou? Cara, eu não... Eu não entendi, mano. Também não consigo. Nossa, rapaziada. Você entendeu? Não entendi nada. É o que eu falei para vocês, mano. É, eu consigo dar uma rasteira. Ah, então, peraí, então. Então, aqui, não usou retífica nada? Nada. Henrique, só trocar a biela, mano. Ah, então, rapaziada. O motor não quebrou. Se quebra, a gente aumenta a pirataria. Mas como não quebrou... Eu quero só trocar a biela, Henrique. Eu quero pôr uma biela um pouco maior, mano. Porque esse motor aqui não vai ser um motor de racha. Lógico, moleque. Vai tirar os rachas dele dia a dia. Mas é uma moto que ele quer andar dia a dia, mano. Vamos pôr um... Então, uma bielinha maior nesse motor. Então, o Nego Bala vai abrir aqui. E eu já volto pra falar qual que é as mudanças desse projeto aqui. Esse aqui é o 67 piratão. Cursadão. Pô, e outra coisa. A gente vai ter que fazer de novo os cálculos de balanceamento e... Porque vai deslocar. E ela aumentando, ela desloca mais o peso pra frente. Então, a gente tem que fazer um novo balanceamento. Se vir aqui, não chegou a tirar tudo, né? Não, não tirou porque ele não precisou, né? Agora, eu acho que talvez vai ter que tirar esse restinho aí. Vamos ver. Então, o Nego Bala vai abrir, rapaziada. Eu vou... Buscar a biela na outra... Não, tem biela aqui. Tem? Tem no estoque, tem biela aqui. Só precisa ir lá na outra loja por causa da prensa. Ah, não tem prensa aqui ainda, né? Na outra loja de baixo tem prensa? Também não. Então, eu tenho que comprar a prensa. Meu Deus. Aberto o motor. Olha isso. Olha o estragamento que fez, ó. Olha aqui, ó. Nossa, a biela lá, rapaz, ela modelou aqui. E modelou aqui, hein? E aqui, ó. Ó. É que eu fiz o vídeo aqui. É. Fez um bagaçamento, hein? Ó, ele entrou certinho aqui, ó. Fez até o risquinho aqui, ó. Ó, que ela encaixou aqui. Olha isso. Vê se o pessoal consegue ver. Fez mesmo, mano. Ah, fez aqui, ó. Certinho, mano. Aqui, aqui também, mano. Aqui, ó. A marca da biela aqui, ó. Ó, a formada aqui, assim, ó. Hum, esse é o bagulho fácil. É, rapaziada. O bagulho é louco. Sabe o que? É estranho. Porque, tipo assim, o motor quebrou. E do nada, foi questão de milhão de segundos ele parou. Tipo, sabe aquela quebra que fica? Pum, prum. Não tem, não tem aquele motor que fica. E fez tudo isso aqui, mano. Mano, olha o Vreblequim como ficou, rapaziada. O Vreblequim ainda está inteiro. Graças a Deus. A biela ficou no cotoco. Tá, porra, vai. Olha isso. Mano, não entendi por que que essa biela quebrou aqui no meio, mano. Por quê? Não entendi. Não entendi. Continuo sem entender. Olha aí que onde quebrou, mano. Rapaziada, então o motor não aconteceu nada. Nada, mano. Tá, o kit está inteiro. O cabeçote está inteiro. Como vocês viram no começo do vídeo, né? O que a gente vai fazer? A gente só vai recuperar a caça de novo aqui. Nossa, sabe o que é a numeração? Não, né? Não, a numeração é aquela ali. Manuco do céu. E a carcaça já foi recuperada. Já. É. Aconteceu a mesma coisa com o outro motor, né? E o balanceiro danificou? Não, não fez nada. Não fez nada no balanceiro? Não fez nada, filé. Nossa, que estouro, rapaziada. Isso foi só biela e carcaça, mano. Então é só soldar as carcaças. Agora a gente vai levar as carcaças na outra loja para o que a gente soldar. E, mano, a gente vai usar uma bielinha. Tem essa bielinha guardada ali. Forjada. É uma biela fersa. É uma biela forjada, rapaziada. E ela está aliviada, tá? Ela é dois milímetros maior essa biela aí, Nego Bala. Pô, então vamos medir, vamos pesar ela para ver a diferença da biela. Pesar? Mas tem outra biela aí, igual a daqui, original, para ver o peso? Tem outra biela aqui. Pega então, né? Pesar. Vamos pesar as bielas. Rapaziada, acabei de tirar aqui do soquinho, ó. A biela nova é a biela que estava no motor dele, ó. Certo? Essa biela aqui é a mesma marca que a gente usa, acho que lá no... Xingling Ring? Xingling, não é? Não, é essa daqui. Essa que você pegou é TXK. Aqui está lá, não. É Xingling, é Xingling Wing. Verdade, verdade. Ó, essa daqui, ó, é uma biela Xingling Wing, tá? Só que essa daqui é Titan 2002, fino 15. É verdade. Essa daqui é uma biela de 150. Pô. Vamos pesar. Mais ou menos na mão aqui, eu acho que vai dar bom. É, essa daqui vai ser mais pesada porque ela é maior. Ela usou uma bucha também, diminuindo de, acho, de 16 para 14. Parece que a biela é deslocada. É? Acho que ela está um pouquinho torta, não dá não? Mano, aqui, ó. Vai, mete o pau aí, põe aí pra neve. Ó. A bateria está acabando, não? Dá pra ver sim. Dá pra ver, dá pra ver. Dá pra ver. 150 gramas. Sabe o que é pó da cilindrada? Biela de 150, 150 gramas? É, deve ser. Rapaziada, então a biela original tem 150 gramas. Vai. Mete o pau aí, né? Põe aí. Rapaziada, vou fazer um negócio aqui. Biela agora forjada. Só que essa biela aliviada, como vocês estão vendo aí. Aí mete o pau aí. Duvido quem acertar que peso tem essa biela aqui. 70 e 10. 70 e 10? 70 e 10. Vai, põe aí pra nós ver. Vamos postar isso, hein? Vamos postar? Vamos. Ah, mas isso você já mediu? Hã? Isso você já pesou? Ah, só puxar na câmera lá. Eu falo 182. Ah, eu não consigo, mano. Vai, caralho. Eu já me di, caralho. Eu já me di. Pra dar p***. Então vai lá. Põe aí, põe aí. Ah, é nada? Uma grama é leve? Mais leve. Nossa, a balança tá errada, mano. Então não precisa mexer nada. Nada? Balanceamento vai dormir. É, tem que ver porque é tipo assim, ela é 2 milímetros mais pra frente aqui, tá ligado? Então o peso vai deslocar 2 milímetros. Então vamos ver se, talvez vai... Vamos fazer tirar as medidas. É, vamos tirar as medidas. Rapaz, nessa loja aqui a gente ainda não tem prensa nada. Solda nada. Solda nada. Então a gente vai na outra loja fazer esses trampos aqui. E o próximo vídeo já é montar esse motor, que a senhora caça já vai tá pronta também. Eu vou trazer cabela prensada aqui já. Balanceamento você vai mostrar? O pessoal já conhece, né? O que você acha? Ah, não vou mostrar balanceamento não. Galera já sabe como funciona. Então já vai vir a cabela prensada, balanceadinho já. Aí já vem a bica pré-montagem. É isso aí. Pré-montagem. Fechou então. O máximo vai usar uma flange de 6. É, vai aumentar mais 2 milímetros só de flange, que a binhada é 2 milímetros maior só. Usava essa aqui. Vai usar só 2 milímetros maior só agora. Usava uma de? 4 milímetros. É só pra uma de 2 fazer um X tudo. É isso aí. Ou na faz uma de 6. O nosso CZ do Pilatão é um X tudo. É um X tudo, é. Eu uso uma de 12 mais uma de 2. Aí, ó. Aqui nós vamos usar uma de 4 mais uma de 2. Então é isso, rapaziada. A gente trouxe o motor quebrado pra galera achar que não traz as desgretas. A gente traz as desgretas também. E é isso aí. Até o próximo vídeo e tchau. Demorou! So high, I can't see the ground So high, I ain't coming down So high, I ain't coming down